Judas tenta se envolver, mas eu tô blindado Verme é verme, eu sei, e eu tô blindado A praga bate e volta porque eu sou blindado Blindado, 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 blindado Ei, Judas tenta se envolver, mas eu tô blindado Verme é verme, eu sei, e eu tô blindado A praga bate e volta porque eu sou blindado Blindado, 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 blindado Mil cairão ao meu lado, mas eu tô blindado Mais que o corte do Ariel Vi a vida por um fio, porém sem cores, sem fábrica, stel Palavras envoltas num véu, dias em tom pastel Irmãos falsos querem me fazer de abel Aliança é só mesmo, um tipo de anel Doce licor na presa de uma cascavel Não vejo, não vou se não falo Em sua intriga digna de Manuel Carlos Me sinto mogli no mundo ugly Esses manos são tudo pug life Online, pagão de thug Minha história rima com vitória Com a glória que eu consegui devido a oratória Que rima com a minha trajetória Nenhuma conquista é aleatória E sua inveja não rima com nada disso Judas tenta se envolver Mas eu tô blindado Verme é verme, eu sei E eu tô blindado A praga bate e volta porque Eu sou blindado Judas tenta se envolver Mas eu tô blindado Verme é verme, eu sei E eu tô blindado A praga bate e volta porque Eu sou blindado Dez mil à minha direita Maçã podre que estraga a receita Conheço seu pleito, a verdade não peita Peida quando a foice vem Não é pra colheita Eita, arrasta uma renca Alimentado de melancôlia igual enca Trair é peste de dedos inca E ele brinca até te ver na pele de quincas Falso como Rolex de chá em natal Falso como neve aqui lá em natal Não é reconcavo nem reconvexo Tão vazio no teu olho e só vejo reflexo Apertos de mão, mão, já Não simboliza união Por isso minha banca é restrita Quanto menor a rede Menor a chance de ter parasita Yeah Judas tenta se envolver Mas eu tô blindado Verme é verme, eu sei E eu tô blindado A praga bate e volta porque Eu sou blindado 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 Ei Judas tenta se envolver Mas eu tô blindado Verme é verme, eu sei E eu tô blindado A praga bate e volta porque Eu sou blindado 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 E aí 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 Tchau, tchau.